E aí, nessa sexta-feira, né? Bruno Ventura está ao vivo em São Miguel dos Campos. Vamos pra lá com ele? Então bora! Bruno Ventura! Balança São Miguel dos Campos! E aí, quais são as ofertas do aniversário de 66 anos da Guido? Fala, Brunão! Bom dia, bem-vindo! Bom dia, Douglas, meu maravilhoso! Balança São Miguel dos Campos, que eu adoro! Tô aqui, menino, nessa cadeira gigante, que é um tombo. Como não amar a caravana! Bora pra Guido! Está aqui nesse interior, pela primeira vez, Bruno Ventura aqui. E a Denise tá aqui do meu ladinho. Denise me fala, esse aniversário tá bombando. E olha, a loja já abriu, ó. Acabamos de abrir a loja aqui. Tudinho tá organizado, esperando pro povo vir comprar. É isso mesmo, com ofertas e grandes novidades, né, amiga? Isso mesmo! Bom dia, Lagos! Bom dia, Brasil! Brasil! E hoje aqui, eu já faço parte da caravana do Ventura, viu? Aquele povo que acorda uma da manhã pra trazer pra você, de São Miguel dos Campos e região. Muita novidade, porque a campanha de aniversário, 66 anos, da Guido está a todo vapor. Então, você aí que tá nos assistindo, bora pra Guido, bora comprar, bora comemorar, porque essa parceria forte aqui tá valendo. E você ainda vai concorrer a um carro zero, o KM elétrico, viu, Ventura? Um carro elétrico! Olha aí as imagens do carro, tá sensacional! E tem mais vales compra também, né? Tem mais, tem mais. Três vales compras, de um valor de 20 mil reais, corrigindo, 20 mil reais. Então, oportunidade pra você renovar a casa. E pensou em qualidade, pensou em conforto para a família? É Guido! Eita coisa boa! Douglas, vou ficar a manhã inteira aqui. Daqui a pouco eu volto com as ofertas dessa loja, que tá aqui, ó, sensacional. A cara da riqueza, balança, São Miguel dos Campos! Que beleza, balança, Bruno, ao vivo, direto de São Miguel dos Campos, direto lá da Guido. Aniversário da Guido. Agora, quer conhecer o Bruno, conhecer toda a galera, vai lá na Guido de São Miguel dos Campos. Ele vai passar o dia todo lá com ofertas e preços incríveis. Bruno Ventura, na Guido, ao vivo, lá em São Miguel dos Campos. Corre pra lá e aproveita! O Bruno Ventura está ao vivo, ao vivo, em São Miguel dos Campos. Lá tem lojas Guido, né? E a gente vai saber com ele agora. Alô, Brunão! Quais são as ofertas aí do aniversário da Guido? 66 anos de história, ao vivo, direto de São Miguel dos Campos. Então, faz comigo assim, ó. Balança, Bruno! É com você, ao vivo, hein? Balança, balança, meu amigo, na cara da riqueza. Você é sensacional. Estou aqui, ó, em São Miguel dos Campos, nessa loja maravilhosa que já abriu. O pessoal já está chegando aqui. A equipe preparada ali na cara da riqueza, porque eu vou lhe dizer, oferta que não falta. Eu vou ficar aqui até o Hora do Ventura com aquele game maravilhoso pra você levar aí prêmios. Então, se você é de São Miguel dos Campos, corre pra cá pra tirar aquela foto e também brincar com a gente. E, ó, comprar a que a gente adora. Por exemplo, essa cama aqui com a nossa querida amiga Marcela, que eu amo. Marcela, maravilhosa, gerente, que eu amo. Marcela, me conta, que cama é essa? É uma loucura! Eu não sei mais o que é maravilhoso, se é você ou se é a cama. Pra começar assim, segundo, eu posso aprovar, porque essa cama, eu tenho ela, Bruno. Mola em sacada, com piloto top, maravilhosa. Sabe o que é conforto? É o sobrenome dela. Olha, menina, ela deita em tudo, cadê? Vamos ver. Totalmente trabalhada no conforto. Vamos fazer a entrevista assim, Deite? A ela é toda no conforto. Me conta em mais. Bolas em sacadas, com piloto top, tamanho padrão, unibox que economiza espaço. A melhor compra que você pode fazer na guida de cama é essa? Oxe, essa cama é ótima, dá até defeito que eu tô aqui, Douglas. Com ela, a cama que dá até defeito. Quanto custa? Apenas 899 reais. Detalhe, é Gazi. Melhor marca do mercado. Olha, melhor marca do mercado. Lembrando que eu vou continuar aqui, São Miguel dos Campos, amanhã inteira, tarde inteira, com ofertas e entrando na programação aqui da TV Pajussara Record. Douglas, é com você. Balança, menino, que eu me dei, foi bem. Deite, menina, comigo, deite. Boa, dá defeito. Eita, Bruna, entendedores entenderão, né? Um abraço pra você, Brunão, ao vivo, direto lá da Guido de São Miguel dos Campos. Tem ofertas incríveis pra você. Você não pode perder. O Bruno vai estar lá o dia todo, hein? Corre pra Guido de São Miguel e tira uma foto aí com essa figura e participa da nossa programação.